Eeeh Ahn 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 Esse é o KN niga Quer vibe nova B Toma tendência tá Quer ouro kart E Piloto vai buscar Tô na pista de canto Tem a tropa baqueando Jogando igual Neymar Bic atleta do ano FD lançou da nova e nobel Estilo do mano Todo maciçado e mal beck Grudado no pano Chamando a Karika que cate se desce Me atiçando Mas eu sou na risca não deixo nada Passar em branco do que não Era pra tu vir Disse pra eu não voltar Depois ela quis me ver E queria conversar Eu não entendo você Pra mim tu é bipolar Uma hora tu me odeia Outra hora quer sentar Tô cantando a pista Marca baqueando Novinha safada gemendo Meu vungo ela desce gostoso me olhando Olha essa marquinha Ela vai estigando Disse que se apaixonou Do menor que a da tropa do mano No som tocando No som tocando o hatch Me acostumei com o flash Tô no pique do Orocha Só pra ficar paniquete O isque em congelo pra ficar suave Nada passa eu tô tão cunho Da paz de Deus na comunidade Em muita fé Em muita fé Jesus Cristo Que eu crotei na pista Marca baqueando Novinha safada gemendo Meu vungo ela desce gostoso me olhando Olha essa marquinha Ela vai estigando Disse que se apaixonou Do menor que a da tropa do mano No bebê Borixote na noite perno te quer foder Que é lazer Tô ouvido pra te confirmar que querem ter Quer o que? Fala comigo que eu sei te satisfazer Confirma que fui diferente Pensa merda frente Então brisa na minha Café tá cafetina Comendo com as amiga Molhei essa calcinha O pior que comenta que foi de verdade Vai se foder Pra mim foi só uma rotina Cansei de você Eu quero degustar na party Trás cardápio Sou tpesque mais a piranha Abro meu sabor Então faz fila indiana Baby favor Desculpa fui mas o bandido Que te conquistou Se é papo de baile me anotam na pista Eu já acionei o mototaxi Vou dormir passa lá pega 2 mil na firma Manda anotar registrada Tô espetando o interesse das bebê mais linda Sei que elas amam um tralha Pego o jeito bailar pra melhorar o clima O meu instinto não falha Mas só paro de canto Te observo e tu me observando Eu nunca me engano Eu te quero e tu me desejando Parou bag de moto Plus a do Flamengo Domingo é dia de bacana Eu paro com a tropa pra passar o tempo Nós fica jogando ronda Fiz a fé no bolão Deu a lógica Metata na conta Puxei a previsão A panela fica ruim pra quem tá fora Tipo jogo de dama O xadrez Inteligência no campo Tu abraça a ideia O a ideia te abraça Respeita o papo do mano Troca a fé na pista Não acaba guiando Logo em essa foda gemendo Meu vungo ela desce gostoso me olhando Olha essa marquinha Ela corre esticando Diz se quiser paixou junto No meu nó que é da tropa do manto